Aô meus companheiros, vocês estão tudo bozinhos gente? Chegamos para mais uma receita, mas essa receita é cabeceira. Essa receita a gente vai resgatar as raízes de muito antigamente. Sabe o que é? Mas antes, vocês tem que se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, largar aquele joinha e compartilhar com todo mundo, para que todo mundo possa conhecer essa culinária nossa diferenciada, que é cozinhar no disco de arado. A gente já tem mais de 130 receitas aí, batidas, feitas no disco de arado. E a receita de hoje, sabe o que vai ser? Porco na lata. A lata já está do jeito, limpinha, maior e o tanto que nós temos aqui. Porco caipira. Nossa, mas está caprichado. Agora eu vou mostrar para vocês o que o nosso companheiro fez. Lá do nosso companheiro, a sua casa de carne, lá do nosso amigo Elim. Aô meus companheiros, estou aqui na casa de carne do meu companheiro. Vou mostrar para vocês. Olha a peça que nós vamos fazer. Porco na lata. Esse é o grande companheiro. Nosso grande companheiro Elim, hein? Aê, Elim. Bonita a peça, hein? Quanto está dando aí? 14 quilos. Rapaz, o que tem aí de bom, hein, Elim? Aqui vai ter a costelinha e o carré junto. Rapaz, está bonito, hein? Bom, o carré junto. Oi, Elim. Passar informação para o povo que quiser conhecer a sua casa de carne. Onde fica aqui? Aqui é na Vila Habitacional. Barra Bonita aqui na Fiore de Bibriote 147. Aí, ó. É um postinho de saúde aqui do profissional. Quem for de Barra Bonita e região, é só chegar aqui, né? Só chegar. As miocas, a carne está aqui, ó. Olha que bonito, hein? É aqui que nós vamos buscar o toicinho nosso, hein? Grande companheiro, hein? Ele vai estar cortando para nós, para nós estar fazendo aquela carne na lata, cabeceira, hein? Top. Opa. Gostou, né? Aixi, que bonito, hein? Olha, Elim. Quantos anos já com a casa de carne? Ah, já faz uns 30 anos ainda. Olha. Não. Aqui é... Aqui só as minhotas aqui, hein? Valeu, Elim. Obrigadão, hein, cara? Tá bom, tá bom. Olha os converseis. Viu o jeito que ele... A banda que nós tinha de porco, que ele picou tudo certinho lá. E agora a gente vai fazer a carne na lata. De muito antigamente, gente, o pessoal, quando não existia energia elétrica, geladeira, sabe o que eles faziam? Eles derretiam a carne, colocavam dentro de uma lata e ela ficava submersa na própria gordura dela. E assim se mantivia por muitos e muitos tempos. Tropeiro fazia isso. É... Ah, gente, eu vou falar pra vocês, hein? Vende muito antigamente e hoje, aos poucos, o pessoal tá resgatando de novo essa forma de se cozinhar. Carne na lata. E sabe onde que eu vou fazer? É claro, no nosso disco de arado. Porque tudo nós faz no disco, nós não vamos fazer uma carne na lata no disco? Bora ajeitar o nosso discão pra ir esquentando. E pra você que ainda não tem um disco de arado, entre em contato com meus companheiros e adquira já o seu disco de arado. Não se preocupe onde você mora, não. Ele vai mandar no conforto da sua casa. E bora ajeitar o trem e não perca os detalhes de como a gente vai fazer o nosso porco na lata. Ah, 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 ah. Alô, meus companheiros, já vamos começando por aqui. Vamos colocar o nosso avental. E já vamos ajeitar o trem aqui, hein? Nós já vamos começar pra dar o início com uma colherzinha de banho. Tá com a meta, dá uma olhada nesse trem aqui, moço. O que que nós vamos colocar? Vamos colocar um pouquinho de arado, como tudo sabe. Eita, filha. Vou colocar tudo aqui, nossa carne aqui. Gente, tá bem picadinho aqui, né? Que nem o nosso companheiro veio lá. Não tá temperado nada ainda. Por quê? Como eu vou tá usando essa carne? Pra tá fazendo feijão, fazendo arroz. Então eu não vou temperar ela que nem o pessoal faz. Que coloca limão, alho. Eu só vou tá usando... Só vou colocar um pouquinho de sal. Esse aqui é o suficiente, hein? Nossa, e pra nós dar uma esquentadinha no frio? Não, mas fala que garrafinha ajeitada, hein? Essa aqui é 100% caifilha, hein? Combina demais com o que a gente tá fazendo hoje, hein? Um blend de quatro madeiras envelhecida dois anos. Lá do nosso companheiro alemão. Olha, fala a verdade. Essa aqui é ajeitada de boa, hein? Isso aqui é pra dar o brilho. Agora não vai começar, hein? Olha, meus companheiros, vou falar um nem pra vocês, viu? Você tem que ter paciência pra tá fazendo isso daqui, porque não é de uma hora pra outra. A gente vai fazer com que toda essa gordura derreta pra virar aquela banha. E aonde a gente vai tá armazenando ela na nossa lata? Essa lata aqui, gente. Aquela lata de 18 litros lá. Ó, eu já comprei ela assim, ó. Limpinha, esterilizada. Comprei na internet, paguei baratinho nesse trem aqui, ó. Se você tiver alguma lata e se tiver paciência em limpar, eu não vou dar paciência, não. Então, eu já comprei ela assim, ó. Limpinha, baratinha. Paguei 30 reais na salada aqui, ó. Olha, que ajeitada. É, é, é. E é aqui que a gente vai deixar a nossa carne de porco armazenada, hein? Convido vocês também a conhecer o nosso grupo lá no Facebook. Cozinheiros do Disco de Arado. Lá, gente, tem. Olha, mas tem gente no Brasil inteiro, fora do Brasil. O nosso grupo tá crescendo. Já passamos aí de mais de 22 mil pessoas que gostam de cozinhar nisso de arado. E você, não vai fazer parte também do nosso grupo? Tem as nossas páginas pessoais também. Facebook, Instagram. Entra lá. Acompanha a gente, que nós temos... Nós fomos uns trem diferenciados lá. Ha, 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 ha. E sempre dando aquela mexidinha. Já tá pensando, né, que eu tô empinhando, hein? Olha, gente, mas dá um frio aqui. Tá combinando demais esse clima que vai estar aqui. Ha, ha, ha. Olha como que já tá ficando, hein? Ah, já tá começando a derreter a nossa banha, hein? Ha, ha, ha. Olha que beleza, gente. A outra, hein? Arrumar de mão. Deixar essa gordura derreter tudo. Olha, meus companheiros, olha como que tá ficando. Aô, tá bonito esse trem, hein? Toda a nossa banha já derreteu. Então, agora só ficou a carne aqui. Agora chegou a hora de tá transferindo ela pra lata. Agora eu vou fazer um... Vou dar uma dica super importante. Que vale muito a pena vocês anotarem, hein? Agora eu vou mostrar pra vocês, de pertinho, essa super dica, hein? Olha, gente. Pra vocês saberem se realmente só tem gordura aqui. Porque se a gordura tiver umidade, tiver água aqui. E a gente for colocar na lata. Corre o risco de você tá perdendo toda essa carne aqui. Por ela tá estragando. Pra você saber que ela tá... Que a banha tá bem derretida aqui. Que realmente não tem umidade. Que que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho de gordura. Ó, vai vendo. E você vai jogar no fogo. Ó, se ela não estourar... É porque não tem umidade. E ela só tem realmente a gordura. Ó, vou mostrar de novo, mais uma vez, pra vocês verem. Ó, vou pegar de pertinho. Que que eu vou fazer, ó. Fica vendo. Não espirrou, ó. Só pegou fogo. Entendeu? Essa é a dica do Cid. Ó, meus amigos. Chegou a hora de tá retirando essa primeira remessa nossa. Como eu mostrei de pertinho pra vocês aí. Agora, na hora de retirar, você tem que tomar muito cuidado pra você não se queimar. Cuidado, hein, gente. Olha que belezinha. Ó, ficou bom demais, hein. Olha isso aqui. Ha, 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 ha. O que que nós vamos fazer? Já vamos pegar a nossa lata. Vou retirar com cuidado a nossa carne. E colocando ela dentro da lata. Lembrando, nossa lata já tá limpa e esterilizada. Olha, o trem rendeu aqui, hein. Feta doido. Retirei toda a nossa carne. Agora a gente vai retirar toda a gordura. E vamos retirar toda a gordura. Tomando muito cuidado, gente. Isso aqui tá pelando de fogo. Pelando de fogo, não. Pelando de quente. Então, na hora de retirar, cuidado, devagar, não faz coisa na correria. Olha, rendeu bom, hein. Nossa Senhora. Olha, gente. Retiramos tudo. O que que eu vou fazer agora? Vamos deixar de lado. Agora vamos vir com a nossa segunda remessa de carne. Vai ter carne aqui em você, você tá doido? Olha isso aqui, mano. Ei, tá doido? Agora o trem ficou bonito, hein. Vou dar um sal por cima. A nossa segunda remessa agora, hein. A primeira já foi. He, he, he. Olha que belezinha. Ha, he, he, he. Show de bola esse trem, hein. Aí, meus companheiros, olha, chegamos ao fim, hein. Nossa Senhora. Olha que bonito que tá isso aqui, hein. Bem douradinho. Ah, rapaz. Mas o trem é cabeceiro. Olha, gente. Tem até uma cadeira que a gente tá sentando aqui do lado aqui. Jamais que tá frio. Em volta do fogãozão na lenha. Mas, rapaz do céu. Vocês viram, gente, como que é fácil fazer? Não tem segredo nenhum de tá fazendo porco na lata no disco de arado que dá pra fazer tranquilo. Ah, Cid, eu não tenho disco. Me dá pra pegar aquele panelão, aquele tachão que dá certo também. Antigamente se fazia desse jeito. Mas não é feio no disco de arado que não é abusado, hein. Mas olha que trem diferenciado que ficou. Ah, cê tá doido, hein. Agora é só jogar na lata. Deixar curtir. Porque quanto... Ó, uma dica do Cid, outra dica, hein. Quanto mais tempo ela ficar na lata, mais gostosa ela vai ficar. Você acredita nisso ou não? Apoie do céu. E vamos retirar. E vamos finalizar. Acabamos. Ha, ha, ha. Show de bola, hein. E alarga o joinha aí pra ajudar nós aí. Através do joinha de vocês, o YouTube vai recomendar a gente pra mais pessoas a tá acompanhando nós, ué. Bora pra retirar, gente. Sempre tomando muito cuidado, hein. Vamos retirando. Olha que bonito que ficou. Ah, cê tá doido, hein. He, he, he. E vamos colocar na nossa lata. Agora nós vamos retirar a nossa gordura. Tomando muito cuidado, hein. Agora vai ter gordura pra cozinhar à vontade no disco, hein. He, he, he. Ha, retiramos toda a nossa banha, toda a nossa carne, já transferimos pra lata e chegamos ao fim. Rapaz, gente, facinho de fazer, hein. Cê tá doido. Aô, meus amigos, chegamos ao fim, hein. Não, mas pensa num trem diferenciado que ficou e eu vou dar uma experimentadinha. Ah, cê tá doido. Só pra ver como que ficou. Vou largar um pedacinho aqui, ó. Da nossa carne na lata. Ô, rapaz, olha. Gente do céu. Fiquei tão feliz em poder tá trazendo essa culinária caipira pra vocês que vocês não fazem ideia, gente, da forma simples de antigamente como que se fazia carne na lata. Não, mas dá uma olhada nesse trem. Dá uma picada aqui, ó. Olha isso aqui. Rapaz do céu. Não, mas fala a verdade. Olha isso aqui. Pegar um limãozinho. Aqui, achei. Pegar um limãozinho rosa. Limãozão caipira. Olha isso aqui. Vale muito a pena vocês estarem fazendo. E é lógico. Vou tomar uma cachaçinha no barrilzinho que eu estou envelhecendo a minha cachaça. Olha isso aqui. Isso aqui é pra abrir o apetite. Vamos ver. Gente, espero que vocês tenham gostado. Carne na lata. O jeito mais simples que existe de fazer. Não tem segredo nenhum. Vamos ficando pra ali. Tchau pra vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto